Você acha que hoje o atleta consegue ter essa visão de plano de carreira? Consegue. Porque hoje ele pode ser contratado também pra uma arena, pra ser professor, pra ser o cara da imagem da arena. Cara, eu sou a favor e contra disso aí, tá? É? É. Eu sou a favor e contra. Você acha que meio que se mistura assim? Existe um conflito aí, é. É, tem um conflito. Cara, é minha visão, tá? Minha opinião. Eu acho que nem sempre o atleta vai conseguir te entregar uma aula ali. Porque dar aula, cara, desculpa. Não é chegar e jogar bola. Não é dar aula. Isso pra mim não é dar aula. Não é porque, pô, eu tenho um dente bonito, eu vou ser um bom dentista. Não é porque eu sou fortão, eu vou ser um bom personal. Não. Não é porque eu jogo futebol aí que eu vou saber dar um bom treino. É. Não. Discordo. Discordo. Porque você tá ali trabalhando, irmão, com gente, você não sabe se o cara, porra... Sem contar que ali tem bastante alunos, né? Bastante... Você dá aula pra dez pessoas ao mesmo tempo. Não é uma pessoa. Não dá. Não dá. Aí o que o cara faz? Fila. Ah, ele quer me matar, velho. Ele dá um tiro no meu peito. Treino com fila. É, cara. Mas vamos voltar ao assunto. Em relação a você, as pessoas que pegam e contratam o atleta. Acho legal e acho ruim. Acho legal pro atleta. Pô, meu irmão. Do caralho. Moleque sai daqui. Meu irmão, como vários aí que a gente vê. Às vezes não tem uma condição bacana aqui. O moleque tá aqui só batendo cabeça, treinando, correndo atrás. Aí vem um cara e fala assim, irmão, vou te dar uma graninha aqui, ó. Oito, dez pau aqui. Vamos botar dez pau. Dez pau pra tu vir pra cá. Dá o treino pra mim, meu irmão. Casa, comida. Foda. Só que aí entra a questão. Aí já entra pro meu lado. De treinador, né? Da aula. Você como um instrutor. Professor. Aham, professor isso. Aí já entra na parte que eu não concordo. Entendeu? Que é o dar aula. Você jogar muito, você ser um atleta de ponta, não significa que você vai ser um excelente professor. Porque querendo ou não, ali você tá formando, pode estar formando novos atletas. Cara, não vou nem falar de atleta. Porque tem muita gente que tá ali só pra qualidade de vida. Não vamos nem entrar nesse assunto de atleta não, bicho. Vamos entrar nesse lance de atleta não. Às vezes você pega, porque por exemplo, a gente é a partir dos 14 anos e vai até... Às vezes você tem uma bomba relógio na tua mão, cara. O cara é obeso, o cara tá ali pra perder peso. E às vezes tem pessoas que nem sabem que tem uma doença também. Exatamente. Aí o cara vai te... Exatamente. Claro, cara. Às vezes você nem sabe. A pessoa mesmo não sabe. Comigo ou comigo, às vezes o cara... A gente quando já pega, a gente já traz um perfil ali mais ou menos, conversa, faz uma laminézinha, conversa, troca uma ideia pra saber realmente do perfil, quanto tempo treina, quanto tempo tá parado. E em cima disso, a gente já meio que vai... Encarna mesmo. Ajustando, é. Desculpa. Então, assim, tem gente que no aquecimento... E olha que não é um aquecimento pesado. O nosso treino todo voltado pra bola. Tudo. A gente aquece batendo a bola. No aquecimento, o cara já passa mal. É porque não tá acostumado também com a areia. O corpo tá se acostumando com aquele tipo... Aí é o que eu falo. Aí eu posso falar porque eu vejo, entendeu? Ninguém me conta. Porque o cara bota na internet, eu vejo, né? Na rede social, eu vejo. Aí o cara vai não satisfeito. Ao invés de dar o treino... Vamos falar só de jogo, só de tática, só de ataque. Beleza. Agora, tu botar o cara do teu aluno pra fazer físico. Um treino físico. Um treino de resistência, um treino de velocidade. Um treino de força, um treino de potência. Desculpa, ele não tem base. Se o cara estudou, beleza. Vambora. Segue o fluxo, segue o baile. Mas agora, se o cara não... Mas mesmo com o cara que estudou, ele tem que se atentar a isso também. Cara, mas fazer faculdade, acho que o cara tem que vivenciar que é isso, pô. Não adianta só o cara chegar, fiz o segundo grau, jogo bem futebol. Não, não é assim. Foi o que eu falei. Repito. Gosto de ler, pô. Código penal, pá, vou ser advogado. Não é assim, entendeu? Não é assim. Não é assim. Tem que se especializar. Exatamente, pô. Se não, meu irmão, caramba. É legal a arena levar o atleta profissional porque gera uma marca, gera uma imagem e traz alunos. Cara. Mas aí tem que ver como é que é esse acordo. Exatamente. Pra aula. Exatamente. Ó, você vai dar aula aqui, você pode dar aula, mas vai ter um professor aqui do seu lado. É isso. Entendeu? Perfeito. Pra fazer a parada. Então a gente trabalha isso e você faz isso. É isso aí. Porque você também preserva também o atleta profissional, né? Claro. Irmão, acho do caralho você contratar. É. Levar os meninos lá pra outros estados, você alavancar ali o teu CT. Porque hoje a rede social te dá essa força. Não, e que bom que isso. Mas aí vai muito de como que isso é feito, né? A rede social te dá essa força. Só que, meu irmão, aí tu vai botar um cara que... Pô, desculpa, cara. Lá atrás, pelo menos, pô, tinha atleta que mal tinha segundo grau. Vai botar o cara pra dar aula. Eu não concordo. Eu não concordo.